A reunião já estava agendada anteriormente para tratar de outros assuntos, mas com as investigações da Operação Carne Fraca, a venda da proteína animal brasileira foi um dos principais temas da conversa do ministro da Agricultura com o Comissário Europeu para a Saúde e Segurança Alimentar. O comissário se disse satisfeito com as informações prestadas pelo Brasil e afirmou que outras reuniões vão acontecer essa semana. A União Europeia mantém o mercado aberto para as importações da carne nacional, exceto dos 21 frigoríficos investigados pela Polícia Federal e aumentou os controles sanitários de produtos brasileiros. Depois da reunião, o ministro da Agricultura disse que, após sugestão do comissário, avalia a realização de uma auditoria externa no setor e lembrou a importância do bloco europeu para as exportações do Brasil. Ele sugere que nós tenhamos uma outra auditoria de fora. Eu disse, olha, para mim não há problema nenhum, nosso negócio é transparente, queremos continuar sendo transparente, portanto estamos dispostos a aceitar sugestões e, como disse sempre, eles são grandes clientes nossos e, portanto, a gente tem que tratá-los com muito cuidado. Também nesta terça-feira, o governo de Hong Kong reabriu o mercado e autorizou a retomada das importações de carne brasileira. A exceção são os produtos dos 21 frigoríficos investigados pela Polícia Federal. Junto com a China, eles levam 30% dos nossos produtos aqui do Brasil, então a gente está comemorando hoje feliz com essa retomada e, obviamente, sempre muito atento porque daqui para frente nós temos o restabelecimento de um país. Em nota, a presidência da República diz que a decisão de Hong Kong reafirma a qualidade e a solidez do sistema sanitário brasileiro e lembra que todos os grandes mercados para exportação de carnes estão reabertos. Representantes do setor produtivo também comemoraram a retomada. Qualquer país que sinalize o recuo voltando à crença e às compras é extremamente importante para todos nós, para que nós possamos restabelecer e voltar o mais rápido possível à normalidade.